...de todas estas coisas. Reverendo-lhe-se o nome de Sra. Padre, Padre desta bela paróquia de São Pedro de Rades e a Cipresce, ilustre, irmão, sacerdócio, ministerial, estimados acólicos da fundação, leitores, grupo rural, mestre, organista, estimados pais e mães daqueles brasileiros, para vós, queridos jovens, estimadas crianças, capitalistas, responsáveis e ministros da Cegada Comunidade, e todos vós encaminados no setor socio-caritativo nesta vossa paróquia. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Falava-vos ontem numa primeira meditação, e agora, ou por uma questão da vossa festa do Padroeiro Sra. Pedro de Rades, falava-vos do pão e da palavra. E prometi que hoje vos falaria do vosso Padroeiro e da Revolução da Vossa Igreja. E este fato, nesta breve meditação, depois de termos escutado a palavra que orienta, a palavra que fica no coração de cada um, a palavra que vai connosco para a vida desta semana. Estou a pensar em vós, para iniciar esta meditação. Estou a pensar particularmente naqueles que têm mais vida e que, porventura, vivem nos aditores desta belíssima Igreja, deste tempo romântico como uma história de Renato. Estou a pensar em vós porque coloco-me na pele de um turista, cheita aqui junto do vosso monumento, que lê a inscrição que se encontra no vosso ato e que vem junto de vós, particularmente dos mais velhos, e que diz, senhor, senhora, tenho alguma coisa para ir levar, porque é tão agradável ter a vossa Igreja. Tenho algum documento, existe aí no vosso arquivo alguma coisa, sabe, eu até vim de propósito, porque gostava de estudar um bocadinho mais. É tão lindo o vosso tempo. Tenho alguma doiva. Estou a olhar para vós. E vós, irmãos e velhas, soldados, absouba, homem ou mulher, turista de seu caminho, e dizeis-lhe, tenho a minha inscrição, não entrando na Igreja, tenho o nosso santo de arquivo. Ah, senhor, mas não tenho um bocadinho. Não tenho a fotocópia de um documento. E vós, irmãos e velhas, recebem a Igreja. É, temos a Igreja, sabe. Estão aqui dentro da sua frente. E depois entra comigo. E, sobretudo, se algum dia puder vir, venha a 26 de Abril. Talvez encontre um bocadinho. Talvez encontre um documento. Mas, nesse dia, sabe, se não puderem visitar, se não puderem visitar, se não puderem visitar, venham ao santo da tarde. Venham ao domingo. E depois entra mais conversa com este turista. Ele quer um par documentos. E vós dizeis-lhe, numa conversa muito amena, que, afinal, um bocado para africiá-la, segundo a carta de Paulo dos 20 dias, apesar de tudo, um bocado como Paulo diante de uma comunidade com problemas. Vós dizeis-lhe, sabeis o pergamento, o pergamento que pode soltar sobre nós. Vós dizeis-lhe.